A cidade de Alto Caparaó está sediando durante todo esse período, até o dia 18 de fevereiro, o Festival Sabores de Minas, com a participação de 23 estabelecimentos, entre eles o restaurante Estância Gourmet, e nós vamos conversar com o chefe Eliasir Fernandes. Eliasir, a importância, como é o modelo desse festival movimentando Alto Caparaó a partir de agora? A gente tem feito uma amostra dos nossos platos, da nossa culinária, em 23 estabelecimentos. Cada estabelecimento faz, elaborou um prato dentro da cultura mineira, e a intenção é divulgar não só a nossa culinária, como a mineira, e estimular também a fomentar a gastronomia na nossa cidade. Aqui no restaurante Estância Gourmet, você preparou um prato autoral. É uma novidade que está sendo apresentada nesse festival, nessa amostra. Sim, a gente fez aí um medalhão de filé mignon suíno, com um molho de maracujá, usando um ingrediente muito mineiro, que é o melado, e com uns crocantes de bacon. E também, em Serra, eu tenho junto uma taça do nosso vinho autoral, junto com o nosso prato, e a gente deu o nome até de mineirinho chiquetoso, né? É um prato bacana, ele é um visual muito bonito, muito aromático. E por falar em prato autoral, um outro estabelecimento que também tem um prato assinado pelo chefe Eliassi, é o Alforno Gourmet. Como é que é essa proposta de uma pizza realmente mineira, bem sabor mineiro? É, a gente tentou fazer assim, pegar o nosso café, né, da nossa região, e fizemos uma pizza com carne seca ao molho de café, né, com queijozinho por cima, bastante cebolinha verde. Ficou muito bacana, ficou gostoso, vale a pena experimentar. E a gente chamou de Solitude Mineira, né, porque tudo que o mineiro na solidão fica gosta do queijinho e do café, então, este é o nome de Solitude Mineira. Essa proposta vai até o dia 18 de fevereiro. Como é que funciona, horários, como é que é essa dinâmica do festival, dessa amostra aqui em Alto Caparau? É, é um festival montado todo de ataque, né, aí você tem que, todo estabelecimento tem os horários de funcionamento, tem que se consultar lá no Instagram do de ataque. No Estância Gourmet, nesse período de janeiro, todos os dias, almoço, de meio-dia às 15, sexta e sábado, jantar, né, e a pizzaria, todos os dias, a partir de 18h30. Em fevereiro, São Segumete, quinta a domingo, no almoço, e esse sábado, jantar, pizzaria de quinta a domingo, 18h30 também. E agora eu quero que você faça o convite para a população vir e aproveitar. A nossa região, né, que venha para cá conhecer, participar dessa amostra, experimentar os platos que a cidade de Caparau, e algumas na região, né, também tem a parte do Espírito Santo que está participando, né, e que venha para a gente experimentar e ter essa experiência gastronômica aqui na nossa região, que é muito interessante.